Em 2019, a região sul do Brasil vai ser o foco das discussões e ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi lançada hoje em Porto Alegre a agenda de eventos anuais do IFAM com a programação da Semana do Patrimônio Cultural do Sul, que acontece na capital gaúcha de 21 a 25 de outubro. O evento é itinerante e esteve no norte do país no ano passado. Juntos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm pelo menos 150 bens individuais e 13 conjuntos urbanos tombados, além do patrimônio imaterial. Uma das propostas é trabalhar o potencial de roteiros que aliem patrimônio e turismo sustentável. Todas as ações do IFAM prioritariamente serão sobre esses três estados. Claro que na semana de outubro é a culminância disso. É o prêmio Rodrigo Melo Franco, um prêmio que estará na sua 32ª edição, o lançamento da revista do IFAM, que tem 82 anos, especial sobre o sul do país e com um subtema super importante, que será patrimônio mais turismo. A promoção turística é fundamental para a preservação do patrimônio. O patrimônio só se preserva se ele tiver uso e se ele for apropriado pelas pessoas com o sentimento de pertencimento. Toda a exploração que você possa fazer economicamente deste patrimônio, respeitando, evidentemente, a condição de preservação, ajuda na própria preservação. Com a movimentação econômica geram-se empregos, se extraem riquezas que ajudam a preservar o patrimônio e ainda devolvem à população economicamente, através dos empregos, da renda, aquilo que é investido para a própria preservação. Amanhã, em São Miguel das Missões, o ministro da Cidadania, que abarca as questões de cultura e o IFAM, assina a Ordem de Serviço de Requalificação Urbanística no entorno do Parque Histórico Nacional das Missões. A obra terá um investimento de 3 milhões de reais com a implantação de condições de acessibilidade, ciclovias e paisagismo. Nós vamos agora fortalecer, cuidar mais dessa preservação e estabelecer as rotas jesuíticas. Isso sim vai atrair uma economia, um valor de investimentos, de hotéis, ao longo da rota toda e trazer muita gente de fora para cá. Não só da Argentina, porque nos liga a Argentina, nos liga ao Paraguai, nos liga ao Uruguai, toda essa construção jesuítica, tudo que foi feito pelos jesuítas no século XVII, XVIII. E também nos dá para uma região que é distante dos grandes centros, que tem dificuldade de atrair investimentos, dá um impulso econômico muito grande. E também nos liga ao Paraguai, nos liga ao Paraguai, nos liga ao Paraguai,